Carminho, a grande voz do Fado, apresenta o novo disco Maria, ao vivo nos Coliseus. Dois espetáculos especiais e intimistas. 24 de Maio, Porto. 25 de Maio, Lisboa. Esta será a grande oportunidade para ver, ouvir e sentir Maria ao vivo. O disco mais pessoal de sempre de Carminho, obrigatório. Mais informações em everythingisnew.pt O disco mais pessoal de Carminho, obrigatório.